O que é a vida? É o princípio da morte O que é a morte? É o fim da vida O que é a existência? É a continuidade do sangue O que é o sangue? É a vazão da existência O que é o sangue? 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 O que é o sangue?